Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades aí no vídeo de hoje Vamos falar sobre um novo reforço que tá chegando no Gigante da Colina Um dos grandes destaques aí dessa edição do Campeonato Paulista Um atacante que está vindo lá do São Caetano Chegará semana que vem lá no CETEL do Almirante para realizar exames médicos E é claro, caso venha passar, será contratado pelo Gigante da Colina Vamos trazer novidades aí com relação à situação, falar quem é esse jogador E também falar sobre Riquelme, o atual lateral esquerdo reserva do Vasco Que ainda gera muitas dúvidas, o Vasco busca um lateral esquerdo aí para essa próxima temporada Não sabe se o Riquelme dará conta do recado e também vamos trazer novidades dessa situação Falar sobre os 100 dias da gestão de Jor Salgado que completa hoje essa data O Júlio Brandt se posicionou, detonou aí esses primeiros 100 dias dessa atual gestão E temos muitas outras novidades no vídeo, o vídeo tá definitivamente imperdível E é claro, você tem que ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no nosso Gigante da Colina Mas antes de começar a dar as notícias, eu quero pedir aqui pra você Torcedor Vasco que tá chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito Pra se inscrever aqui embaixo, dar uma ajuda no canal também Ativar aí o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você E além disso, também vou pedir pra você deixar o seu like E já que hoje se completam 100 dias da gestão do Jor Salgado Deixa a sua opinião aí, o que você vem achando dele na presidência do nosso Vasco da Gama Mas vamos lá né rapaziada, sem muita enrolação Vamos trazer aqui as últimas novidades e começar falando sobre CT do Almirante Hoje se completam 100 dias da gestão do Jor Salgado E hoje também, aliás ontem, foi lançada ali uma nova campanha dessa gestão Que é pra nomear o nome do CT do Almirante O nome ali que não foi de comum acordo de todos os torcedores vascaenos Foi praticamente o nome implementado por essa última gestão E a gestão atual do Jor Salgado quer trocar esse nome Mas quer fazer com que os torcedores vascaenos façam parte dessa campanha Então por conta disso será lançada nos próximos dias aí Uma campanha para trocar, colocar um novo nome no CT do nosso Gigante da Colina Que será dividida em três etapas Na primeira etapa ali, os doadores que doaram ao CT na construção do CT Escolherão nomes, esses nomes passarão por um crivo direto do dirigente do nosso Gigante da Colina A partir daí né, será iniciada a segunda fase Onde todos esses nomes que os doadores aliás escolheram Serão apenas selecionados 10 E desses 10 a partir daí os sócios torcedores escolherão 2 A partir desses 2 aí sim abrirá para todos os torcedores vascaenos E essa será a terceira fase da escolha do novo nome Com apenas dois nomes ali né, no geral Sendo que os torcedores farão parte aí para escolher o nome do nosso CT Então aí nos próximos dias será lançada essa campanha Então torcedor vascaeno fique de olho Então também ontem no mesmo CT tivemos novidades aí Tivemos aí praticamente uma aula aos jogadores aí com relação a uma discussão sobre o racismo O Vasco que é conhecido né, acredito que mundialmente Nessa luta contra o racismo na sociedade brasileira E ontem ali a direção no geral iniciou um projeto de formação integral do atleta cidadão Onde foi um professor vascaíno falar sobre a luta contra o racismo Falar sobre a participação do Vasco nessa luta contra o racismo No futebol principalmente né E outros motivos de certa forma trazer os jogadores né Para conhecer a linda história do nosso gigante da Corina Após esse bate-papo o torcedor que esteve lá Que é o José Newton Jr. recebeu uma camisa ao Black Uma camisa em homenagem né A essa luta do Vasco pioneiro contra o racismo E também recebeu um quadro da resposta histórica Uma linda atitude sim dessa atual diretoria De certa forma para agregar Demonstrar aí a grandeza do nosso gigante da Corina Nessa história linda que o Vasco da Gama tem E após esse bate-papo aí né Entre jogadores e professor ali para explicar essa linda história Do nosso gigante da Corina rolou o treino E tivemos novidades aí nesse treino Em nota oficial o Vasco divulgou aí o que aconteceu E falou sobre Vinícius Vinícius ali que teve uma novidade ao longo do treinamento Ele já volta a treinar 100% com o elenco Ele que junto com o Tales Magna estavam de fora Durante um grande período Mas já retornou por conta aí de uma lesão no nariz né No caso Vinícius ele retornou agora com uma máscara Ele está com uma máscara de proteção E treina agora normalmente sem restrições algumas Está totalmente liberado para fazer o treino né Marcelo Cabo que ainda não conseguiu contar com o Vinícius Nessa temporada Agora conta de vez com o jogador Quem sabe né Ele pode mudar o jeito do Vinícius jogar Fazer com que definitivamente ele venha jogar bola E seja uma peça importante para o Vasco Nessa próxima temporada Além do Vinícius O Tales também treinou Como ele vem treinando normalmente durante essa semana Porém temos uma novidade O Tales Magno que antigamente era o ponta esquerda E é claro Perdeu essa posição Porque atualmente o ponta esquerda do Vasco É o Gabriel Peck O Tales Magno bancou É o reserva agora do gigante da Colina E o Marcelo Cabo vem colocando o Tales Magno Em uma outra posição durante o treinamento Por incrível que pareça O Tales Magno agora é reserva Não mais do Gabriel Peck Mas sim do Germancano Ali está sendo moldada as características do Tales Para que ele exerça uma nova função dentro de campo A função de um pivô Um pivô habilidoso Um pivô que sabe chegar à frente Sabe afinalizar E seja mais participativo né A gente sabe que um ponto é necessário a velocidade E o Tales Magno não é um atleta velocista É um atleta que sabe usar o corpo E quem sabe aí pode melhorar Pode retornar ao seu bom futebol Não mais jogando como um ponto esquerda Mas sim como um atacante Inclusive falando em atacante O Morato também deu palavras aí Ontem ao longo do treinamento Falou sobre esse momento De adaptação do jogador ao Vasco da Gama Diz que se sente muito bem Dentro do gigante da Colina Sabe que ainda tem muito para evoluir dentro de campo Inclusive relembrou daquele jogo importante né Contra o Flamengo Em que lá naquela partida ele deu uma assistência E fez um gol E acredito que foi uma entrada muito importante ali Para o torcedor basqueiro realmente conhecer Quem é o Morato O jogador que sem dúvida nenhuma Irá ajudar muito o nosso gigante da Colina Ao longo da temporada E ele falou aí o seguinte Fazia tempo que não vinha um momento Um ambiente tão leve de trabalho É uma reconstrução Tem muita coisa para melhorar Mas está tudo otimista Com o que estamos fazendo Ou seja O elenco como eu voltei a repetir Está muito bem O elenco está muito otimista O elenco quer muito conquistar essa Série B E está muito unido Algo que a gente não via no Vasco há muito tempo Confiando ali no trabalho do Alexandre Pássaro Com relação ao pagamento do salário Com relação a trazer novos reforços E sabem ali que caso eles se unam Caso eles realmente estejam buscando A conquista da segunda divisão do Campeonato Brasileiro Com é claro O acesso à Série A Virá de forma calma e tranquila Mas vamos seguir né rapaziada O elenco está bom O clima está bom Mas hoje se completam 100 anos da gestão do Jor Salgado Inclusive tivemos aí Segundo notícias de 10 horas Iria sair uma nota Vamos ver o que irá ser falada Nessa nota do Jor Salgado No vídeo da tarde a gente vai trazer novidades Com relação a isso daí Mas o Júlio Brandt se posicionou Com relação a esses primeiros 100 dias Da gestão do Jor Salgado Através de sua conta no Twitter E não somente se posicionou Mas fez duras críticas ao Jor Salgado Ele falou o seguinte Por mais maravilhoso que seja Vencer do rival Vibrei e elogiei No caso do rival O nosso O Flamengo né Uma simples vitória E doações não podem ser consideradas Realizações de 100 dias De uma gestão que se elegeu Com o discurso revolucionário É pouco Nós vascaínos Esperamos Mais Torcemos por algo melhor Amanhã Júlio Brandt Pra quem não sabe Foi o segundo colocado Nas eleições do dia 14 de novembro Onde só participaram Júlio Brandt e Jor Salgado E ele se posicionou Ele que tem participação influente Dentro do Gigante da Corina atualmente Por conta de ter conselheiros Dentro do Vasco da Gama 30 conselheiros Dentro dos 150 membros Do Conselho Deliberativo E ele aí Falou as suas palavras Com relação ao que vem A Sano achando Dessa atual gestão E fez duras críticas E eu faço essa pergunta Pra você mais uma vez O que você vem achando Da gestão Do Jor Salgado Deixa a sua opinião Aqui embaixo Mas vamos seguir Vamos falar agora Com relação a futebol Há jogadores O Vasco aí Que segundo notícias Está analisando Uma nova barca Tem jogadores Que poderão estar De saída do Vasco da Gama Além daquele sim Que já sabemos Que é o Lucas Santos O Erley O Neto Borges O Marco Júnior E o Henrique Tem aí mais quatro jogadores Que estão sendo analisados Por essa atual Comissão técnica E diretoria Para uma possível saída Sendo eles O Carlinhos O Ulisses O Thiago Reis E o Vinícius Principalmente esses três primeiros nomes Já que o Vinícius Ficou esse tempo parado Ainda é analisado Como um jogador Que pode ser sim utilizado Por essa próxima comissão técnica Mas com relação A esses três primeiros O Carlinhos O Ulisses E também O Thiago Reis São jogadores Que definitivamente Não são vistos Não são vistos com bons olhos Por essa comissão técnica Do Marcelo Cabo Acredito que ainda mais Depois daquela partida De sábado Contra o Madureira Onde o Thiago Reis E o Ulisses Foram utilizados Mas não conseguiram Jogar bem Não conseguiram surpreender De forma positiva O Marcelo Cabo E provavelmente Terão outros destinos Durante a temporada Sem ser o Vasco da Gama Inclusive o Thiago Reis Que recebeu sondagens Da Ponte Preta Nesse início de temporada E segundo notícia Com relação a esses cinco nomes Que já estão descartados Tanto pela comissão técnica Quanto a diretoria Somente desses cinco O Lucas Santos E o Henrique Receberam propostas oficiais Fora eles dois Os outros teres Sendo o Marco Júnior O Werley E o Neto Borges Não receberam sequer Sondagens De outros clubes Uma situação muito difícil Acredito que o Vasco Terá uma grande dor de cabeça Com esses cinco atletas Pelo menos o contrato Do Neto Borges E do Henrique Se encerram aí Na metade Desse ano Mas vamos falar também Com relação a coisas boas A reforços Pintando Em São Januário E definitivamente Tem um novo jogador Muito perto De vestir a camisa Do Gigante da Colina Um jogador que se destacou Jogando pela equipe Do profissional Do São Caetano Nesse Campeonato Paulista O nome dele é Emerson Urso É um atacante De muita qualidade Tem apenas 19 anos E está sendo aguardado Aí no início Da semana que vem Lá no CT da Almirante Para realizar exames médicos É claro Caso venha estar tudo tranquilo Venha passar nesses exames Será confirmado Como novo reforço Do Gigante da Colina Um grande atacante Fez um grande Campeonato Paulista Porém tem um porém Ele vem nos mesmos moldes Que veio o Galarza lá do Olimpia Ele não vem para reforçar A equipe profissional Ele vem para reforçar A equipe sub-20 Já que tem apenas 19 anos E dependendo ali Do seu trabalho Dependendo como ele Jogará No sub-20 Do Vasco da Gama Ele subirá normalmente Para o profissional É claro Se destacando Poderá atuar Pela equipe profissional Do Vasco E ser um reforço Não somente para o sub-20 Mas também Para o Gigante da Colina Para essa Série B Do Campeonato Brasileiro Mas o foco atual Da vinda do atleta É reforçar O sub-20 da equipe Que está muito desfalcado Por conta da ascensão De todos esses craques Como Figueiredo Laranjeiras Para ali O profissional Do Gigante da Colina Com relação Para finalizar o vídeo Há um novo lateral esquerdo Vasco ainda procura Um novo jogador E segundo notícias Direto do ex-preparador físico Do Vasco da Gama Antônio de Mello Que veio aí Com o Vanderlei Luxemburgo Ele falou Sobre o lateral esquerdo Riquelme Ele disse o seguinte Ele ainda está No processo de evolução muscular E às vezes Ele não está Completamente maturado Para aquele desempenho profissional Que é o caso Do Riquelme Não é culpa De nenhum profissional Pelo contrário O trabalho está sendo Bem feito na base Agora ele precisa Amadurecer Mais na parte física Para colocar em prática Todo o seu talento Volto a repetir O Riquelme é tratado Como uma grande joia Do Vasco da Gama Acredito que Dentre todos esses jogadores Por incrível que pareça O Riquelme É o mais valioso É ali a joia Do Vasco da Gama É o jogador Que o Vasco trata Com grande cuidado E grande carinho Por ser a grande promessa Ele que nas categorias De base recebeu Grandes propostas Milionárias de clubes Inclusive do próprio Valencia da Espanha Quis levar o jogador Com antecedência Mas o Vasco segurou E tem medo De colocar o Riquelme Para jogar uma segunda divisão Do Campeonato Brasileiro Um jogo de muito mais pegada E ele acabar Queimando a sua carreira toda Por conta de um erro Então espera aguardar Prefere aliás Aguardar Uma melhora física Do atleta Então por conta disso Muito provavelmente O Vasco contratará Um lateral esquerdo Já trouxe novidades Aqui de jogadores Que estão no alvo Da diretoria Cruz Maltina Principalmente o Jean Vitor Do Boa Vista É um jogador Que o Vasco analisa E olha com muito bons olhos Não tem uma negociação fechada Não tem nada certo Mas muito provável Que caso não seja o Jean Vitor O Vasco trará Um lateral esquerdo Para essa próxima temporada E segundo notícias Inclusive É aí né Uma posição De prioridade Dessa diretoria Cruz Maltina Mas rapaziada Esse foi o vídeo Se você curtiu Eu vou te pedir Para se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo Para todos os amigos Vascaenos Se você gostou do vídeo Deixe aqui o seu comentário O seu like Para que a nossa família Possa crescer Cada vez mais Um grande abraço a todos Vamos que vamos E é claro Como eu sempre falo Aqui no canal Saudações Vascaenas